Olá, meus amigos e amigas taurinos e taurinas, estou aqui para fazer a previsão para vocês. Vocês que foram o décimo signo a ir ao ar esse mês, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês, ok taurinos? Então vamos começar. Como será o amor para os taurinos no mês de fevereiro de 2018? Vamos ver taurinos, vem notícias para vocês, vem avisos, notícias de estabilidade, notícias de algumas traições, tá? Então vem aviso para vocês taurinos, vem notícias, vem notícias de que um relacionamento que tinha estabilidade você se sentiu traído, não necessariamente seja uma traição que o seu parceiro, a sua parceira, seu marido, sua esposa, vai te trair com outra pessoa fisicamente, tá? Não é exatamente isso. É uma traição de contar um segredo seu, falar algo para algum dos parentes e você se sentiu traído. Então vai ter um sentimento assim de traição, você achando que essa pessoa foi falsa com você, que essa pessoa te traiu, que essa pessoa abusou da sua boa vontade, tá? Então vocês com esse sentimento de traição, vocês também com esse sentimento de que alguém está tentando envenenar o seu relacionamento, principalmente os relacionamentos que têm estabilidade, que são relacionamentos sólidos, relacionamentos já mais antigos, tá? Então você com essa sensação de que as pessoas estão querendo colocar uma negatividade, querendo envenenar você contra o seu parceiro, contra a sua parceira, as pessoas na sua volta querendo te envenenar, querendo fazer fofoca, querendo fazer intriga, querendo até que você termine esse relacionamento. Então cuidado também com essas energias externas, tá? Dessas pessoas que estão à sua volta querendo fazer intriga, querendo fazer fofoca, querendo envenenar o seu relacionamento. Não dê atenção, tá? Essas traições também podem ocorrer exatamente por isso, por alguém colocar essa energia, colocar esse envenenamento, que você se fala assim, poxa, é verdade, fulano me traiu, fulana me traiu, contou um segredo, falou algo que eu não gostei, então ele me traiu, ela me traiu. Então cuidado com esse tipo de sentimento nesse mês de fevereiro, ok, taurinos? Então tomem cuidado quanto a isso. Agora vamos para trabalho e dinheiro. Como que será o trabalho e dinheiro para os taurinos no mês de fevereiro de 2018? Vamos ver, taurinos. Vem vocês um pouco aí no alto da torre. Vocês um pouco quietos, mais estabilidade vem, progresso vem, boas parcerias para vocês. Então no começo do mês, vai ser um começo de mês mais vocês mais quietos, mais isolados no trabalho, não conseguindo fechar tantas vendas, não conseguindo fechar tantos contratos, mas mais para o meio do mês e para o final do mês, o sol se abre, brilha na sua vida, traz a luz, traz a clareza, traz a prosperidade, traz a fartura, traz o dinheiro, traz as coisas boas para a sua vida, tá? E vem parcerias. Então mais para o final do mês, você consegue fechar aquele contrato, consegue aquele contrato de trabalho, consegue boas parcerias, fechar boas parcerias nos negócios de vocês, tá? Principalmente para quem trabalha com sistema de parceria, mais para o final do mês, aí depois assim do carnaval, já vai estar melhorando, já você vai estar conseguindo fazer várias vendas, você vai estar conseguindo fechar parcerias, fechar contratos, fechar alianças com pessoas, tá? Então mais para o final do mês vai ser muito favorável para vocês que trabalham com vendas e parcerias, ok? E mais para o meio do mês, do mês para o final, o sol se abre, o sol brilha, o sol traz clareza, traz luz, traz prosperidade para a sua vida. Então vai ser um mês muito bom. Quanto a dinheiro, no começo do mês, vocês mais seguros, não gastando tanto, mas depois vocês gastando mais dinheiro para se divertir, buscando se divertir mais, buscando sair um pouco, passear um pouco, então vai ser mais esse tipo de gasto de dinheiro. E mais para o final do mês, com esses contratos, com esses fechamentos de parcerias, entra dinheiro para vocês, mas nenhum assim, dinheiro muito inesperado, nenhum dinheiro muito grandioso, nenhum dinheiro normal para as suas necessidades aí do dia a dia, ok? Por isso que eu tinha para vocês em trabalho e dinheiro. E agora vamos a um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os taurinos no mês de fevereiro de 2018? Passado, taurinos. Vamos ver o que esse passado quer dizer. Passado de estabilidade, um passado de segurança, um passado... Então vocês podem ter aí avisos do passado, notícias do passado e até o passado retornando na vida de vocês, principalmente nas amizades, tá? Então amizades, amizades de pessoas que... Se você se sentia em equilíbrio com essas pessoas, tinha uma amizade equilibrada, tinha uma amizade boa e de repente essa pessoa se afastou, ou porque foi morar em outra cidade, outro país, foi morar em outro lugar, ou porque vocês se mudaram, ou porque alguma briguinha, algo que distanciou a amizade, essas amizades podem voltar, tá? São amizades estáveis, amizades seguras, amizades que vocês tinham segurança nas amizades, né? E ficaram no passado. Então algum amigo, alguma amiga de vocês retornando, conversando, puxando papo. Então esse mês vai ser um mês bom para ter reconciliações entre amigos. Aquele amigo seu que está distante, que você tem saudade, que você gostaria que voltasse para a sua vida, porque a amizade era boa, porque a amizade era sincera, que a amizade era estável, que a amizade era boa, você sentia, você gostava dessa amizade. Então você pode até estar se reconciliando com esse amigo do passado, tá? Então algum amigo, pode até ser algum amigo que foi seu namorado, sua namorada. Então até essa situação também está um pouco mais favorável para vocês terem as reconciliações, ok? Então é um mês que fala de reconciliações com amigos e pessoas próximas de vocês, ou até mesmo parentes, tá? Algum parente que esteja um pouco mais distante, aquele parente que teve uma briga. Então é um mês muito bom para reconciliações com amigos e parentes, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, Taurinos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.